Relatando a sua consulta popular no 30 de agosto em Ruanul Resin-Lima, o que é importante para o povo do Timor-Leste, onde decidiu que o russo da indonesia não saiu esse sofrimento durante a ocupação da indonesia em Ruanul Resin-Had. O Neto-General Reformado, o Renan Timor-Russo, para o Kunai-Sira, toma consciência de que o povo tem o interesse do poder. O povo tem o destino para a autonomia, para a integração, para o Kunai-Sira. O momento é o único, mas o povo não é barato, não é nacionalismo, patriotismo, não é rio, não é destino para o Kunai-Sira. O povo é herói, o povo é lutador, o povo é libertador. Então, se o povo é herói, o povo é libertador, o povo é lutador, agora o Kunai-Sira tem que tomar consciência. o que é o Kunai? O povo é lutador, o povo é libertador, o povo é herói. E o povo é teros, não é ita, o Kunai nem. Nem o Kunai nunca precisa, mas o Kunai é o todo. Tem que sentir o Estado para servir. Lá, hoje, para estar servido. O consenso é que a gente tem que fazer o Estado, o interesse da nação, e a gente tem que fazer o nosso interesse. A gente tem que fazer o nosso país, o nosso país, o nosso país, o nosso país. A gente tem que fazer o nosso país, o nosso país, o nosso país, o nosso país, o nosso país.